Música Durante três dias acontece em Murié a oficina Sentir-se Parte. O curso tem por objetivo promover o diálogo sobre os riscos ao patrimônio cultural e as formas de preservá-lo. Além de estimular a concepção de projetos para a revitalização dos espaços públicos, além de valorizar o grafite como arte gráfica e estética. Para apresentar aos jovens murienses a importância da preservação do patrimônio, a Fundarte realizou na última terça-feira a oficina Sentir-se Parte, como ação educativa para preservar o patrimônio cultural. A arquiteta Flávia Neves, que trabalha no setor de patrimônio cultural da Fundarte e é conselheira do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Murié, ministrou uma oficina. Logo após, o evento contou com a participação especial do artista gráfico Johnny Misterbori. O evento aconteceu na Biblioteca Pública Municipal Vivaldi Venceslau Moreira. Nós estamos fazendo várias ações de preservação da cultura da nossa cidade. Uma dessas ações é sobre a educação patrimonial. E dentro desse eixo da educação patrimonial, nós estamos trabalhando com a preservação do patrimônio histórico, no sentido de não sujar o patrimônio, não demolir o patrimônio e não pichar. Um dos objetivos desse evento foi diminuir os impactos causados pelo vandalismo, que constantemente vem acontecendo na cidade. Nós temos visto aqui em Murié vários prédios públicos de cultura na cidade, que foram reformados, reciclados totalmente no seu uso, e que foram pintados atualmente, como é o caso do Teatro Municipal, o Paço Municipal da Biblioteca, e que foram pichados. Então, nós estamos fazendo uma conscientização, convidando alguns jovens, jovens de periferia, a participarem dessas palestras que nós estamos dando sobre a grafitagem, que é diferente o grafite da pichação. E dizer a importância do patrimônio, que o patrimônio tem que ser preservado, como a nossa memória, a nossa história, um bem comum de todos. E a pichação, então, é um ato de vandalismo. E o grafite, que é a pintura também, muros, que são com desenhos artísticos, é uma arte que nós devemos cultivar, e nós queremos cultivar essa arte muriária. Quem participou aprovou a iniciativa e disse que mais ações em prol do desenvolvimento da cultura e do patrimônio precisam acontecer. É, sim, devemos dar valor a todos os tipos de arte que tem aqui, né? Da mais a nossa cidade, que é um pouco carente dessas atividades. Você acha que hoje deu para o pessoal ficar mais consciente da importância do grafite e não da pichação? Com certeza, a gente tem bons exemplos aqui na cidade, né? Este evento faz parte da programação do Circuito Cultural, que este ano está divulgando a cultura dos distritos e das periferias.